Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vim aqui contar pra vocês que eu tô muito feliz que essa semana eu ganhei, foi quinta-feira, eu ganhei roupa do meu marido que ele tinha recebido o décimo terceiro e ele foi comprar roupa pra ele e pro guri dele comprou pra mim também. Eu tô muito feliz, eu não mostrei ainda pra vocês porque vocês sabem, por causa do tempo, onde também fui na aula, cheguei já a noitinha, não deu pra me mostrar, mas eu vou mostrar hoje pra vocês. Primeiro eu vou mostrar o sapato e contar por que que ele tá sem a caixa. O sapato é esse daqui, ó. No dia que ele chamou eu pra passar lá na hora que eu tava voltando do serviço, pra gente comprar, pra mim escolher minhas coisas, eu comprei o sapato junto com as coisas, só que eu experimentei um par de sapato e a moça da loja colocou outro na caixa. Aí chegando aqui em casa eu fui carçar o sapato pra mim, mostrar pra minhas meninas, aí ficou muito grande aqui, ó, era trinta e sete e o meu número é trinta e seis, eu tinha experimentado o trinta e seis, só que ela colocou o trinta e sete, daí veio muito grande, daí eu precisei trocar, daí meu marido levou lá na loja e aí sexta-feira, a hora que eu tava voltando do serviço, eu passei lá pra pegar o sapato e... pra trocar o sapato, pra experimentar o outro, que eu tinha falado pra ela que era pra mandar o trinta e seis, que dava certo, só que daí meu marido falou, não, é melhor ela experimentar aqui, que daí ela já leva o qual ela experimentar. Aí, passei lá, aí aquela caixona grande, eu tava vindo com as coisas que eu tava trazendo do armazém, que eu sempre passo lá pra não precisar eu voltar no sábado pra comprar as coisas, e eu tava trazendo bastante coisa, daí eu pedi pra ela trazer, me dar, tirar a caixa e deixar só o sapato pra mim trazer, porque eu não ia ocupar a caixa mesmo, porque depois que eu uso o sapato, eu coloco ali embaixo das gavetas que tem o lugar de pôr a sapato, aí eu guardo ali, eu não fico guardando em caixa, assim, igual os outros guardam em cima do guarda-roupa, fica bem arrumadinho, mas eu gosto de guardar ali, no lugar que é de pôr sapato no guarda-roupa ali, e o sapato é noventa e nove reais, ele comprou pra ele também, mas eu vou mostrar só minhas coisas, mas ele comprou pra ele e pro guri dele, noventa e nove reais o sapato, e também essa, essa aqui dela, essa que eu não usei ainda, que linda, acho que dá pra vocês verem, bem bonita, ela é de usar do avesso e do direito, ó, a gente pode usar ela por aqui e pode usar por aqui, que ela vai ficar igual, só que eu achei mais bonito o lado preto, mas pode usar dos dois lados, aí quando vai usar do outro lado, aí tem que mudar o zíper, não sei como que ela falou lá, eu sei que tem que mudar o zíper pro outro lado, eu não sei o jeito que ela falou, mas geralmente a gente não vai, eu acho que é só virar assim, né, não sei, porque aqui não tem nada de pôr, ela falou pra mim, quando você for usar, você tira o zíper da brusa e aí não precisa pôr, mas eu acho que ela quis dizer que daí tira a touca pra não usar a touca, se for usar desse lado aqui, pra usar aqui no casaco de pele, e se for usar como jaqueta, vai usar desse lado, eu gostei muito, só o detalhe dele, que se fosse eu que fosse comprar, eu não ia comprar, deixa eu achar aqui, não sei se eu já tirei a etiqueta, porque eu tava tirando a etiqueta, mas eu não sei se eu já tirei, deixa eu ver, eu acho que eu tirei a etiqueta que eu tava tirando, peraí, eu vou pausar aqui pra mim olhar se eu achei a etiqueta da jaqueta aqui, porque ontem a hora que a gente tava arrumando pra ir pra aula da Libras, eu peguei ela, eu ia com ela, só que daí eu vesti ela, eu pensei, ah não, eu vou chegar lá na aula, só eu com um brusão desse daqui, cheguei, né, aí eu não fui, daí eu fui com uma jaminha antiga, e não fui com ela, ó, 300, deixa eu ver bem certinho aqui pra eu não errar, 310 reais, ó, pra vocês verem, acho que dá pra ver, né, 310 reais a jaqueta, agora eu vou mostrar os vestidos, dos vestidos eu amei também, ó, os vestidos, os dois são da mesma marca, do mesmo preço, quer dizer, os dois vestidos, aí eu divulguei, 160, 170 real, porque 169,99, não faz diferença um centavo, porque eles nem devolvem, né, ó, só que no caso que o Eduardo comprou um monte de coisa junto, daí o centavinha aparece ali junto e tem o desconto, né, da, é 169,99 o vestido, ó, pra vocês verem que lindo, os dois é o mesmo preço, cada um, ó, muito lindo, ficou bem certinho no meu corpo, e é do tecido que eu gosto, porque tanto no frio quanto no calor, aqui em Curitiba não faz frio bastante, esse daqui também é o mesmo preço, então, nem preciso mostrar, sai daí, velho, sai, ó, esse aqui é bonito também, é um tecido bem bom e é pra baixo do joelho, bem do jeitinho que eu gosto, e o resto são roupa íntima que ele comprou, quatro peças, é eu que escolhi, na verdade, que ele pediu pra mim escolher, né, aí, as, só que a calcinha lá, gente, que meu marido gosta de comprar, que é o lugar que ele gosta de comprar, é lá, daí ele falou pra mim, vamos lá que eu, você compra pra você, eu falei, mas é muito caro lá, aí ele falou, não, mas eu vou comprar pra você, não tem problema, calcinha, é, vinte e quatro, vinte e cinco reais, vinte e quatro, noventa e sete, cada calcinha, quatro calcinhas, imagina, cem real, nos outros lugares que eu compro, a calcinha é na faixa de nove e noventa, é, até doze reais, assim, o lugar que eu compro, né, agora, no lugar que meu marido gosta de comprar, tanto cueca, como calcinha é loja mais chique, né, moda evangélica, ele gosta de comprar lá, daí ele queria comprar, a minha menina falou, aproveita que ele quer comprar, vai lá de uma vez, aí fui, eu gostei bastante da, das roupas, muito bonita, fiquei muito feliz, porque eu nunca comprei roupa caro pra mim, porque vocês sabem que eu não tenho condição, agora meu marido compra a roupa pra mim, quando ele recebe o décimo terceiro dele, que recebeu a primeira parcela dele, comprou pra ele, pro filho dele, só que eu não tô mostrando a roupa desse, porque é a desse, não tô contando, tô mostrando a minha, porque eu ganhei dele, né, aí ele comprou roupa social pro filho dele também, duas camisas, calça social, e comprou pra ele também calça, camiseta, que ele gosta de camiseta pra usar no dia a dia, só que as camisetas de lá são bem caras também, mas ele gosta de comprar lá, e comprou um sapato pra ele também, que o sapato dele é, sapato social também, não sei se ele pagou 340 ou 350, eu sei que é caro também o sapato, só que eu não olhei lá o preço que ele pagou no sapato, mas é nessa faixa de preço aí que tá o sapato, mas eu vou dar uma olhadinha lá, eu já volto falar pra vocês, tá bom? Voltei, ó pra vocês verem o preço do sapato dele, não, não é, eu pensei que era o de 300 e pouco que eu tinha trazido, ele comprou de 250, 260, o preço da jaqueta, gente, ó pra vocês verem que bonito, bem bonito, só falta passar um paninho nele pra poder sair de casa, meu marido também não guarda na caixa de sapato o sapato, a gente joga fora a caixa de sapato, e é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, e espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, e muito obrigada por vocês estarem me ajudando, como eu disse, não vou mostrar as coisas deles, porque eles já guardaram as coisas dele, e agora eles estão dormindo, e eu tô mostrando minhas coisas, porque as minhas eu não tinha guardado ainda, porque eu trabalho, aí, onde fui na aula, hoje que eu vou ajeitar as coisas, né, então é isso, beijo e até o próximo vídeo.